Bruno Silva tá de férias, a gente vai mostrar daqui a pouco que as férias de alguns jogadores celestes. O Bruno Silva tá de férias, mas já assinou? Como é que é? Não, assinou não. Fala com o Bruno Silva pra galera. Grande chance, você perguntar pra mim assim, qual o percentual do Bruno Silva jogar no Cruzeiro? Eu vou falar assim, no ano de 2018. 90%. Aí, tá a palavra do Serginho. E os jogadores de férias, vamos ver? É, Manel, que vidão, hein, filho? Joga muito, Manel. Precisa ter mais sorte, machucar menos. Léo Zagueira lá, ó. Léo no Arizona, tá de férias bacana. E Sassá numa praia bacana, né, Sassá? Rio de Janeiro, né? São filhos dele? Acho que são os meninos dele. São? Eu não sei não, Léo. Nem eu. Deve ser sobrinho, filho, alguma coisa. Tá em forma o Sassá, né? Não ganhou quilinhos não pela foto aí, né? Não, o Sassá é um jogador muito bom, aguerrido, né? Muito bom jogador. No ano de 2018 vai dar alegria ao Cruzeiro, sim, se Deus quiser. E agora as férias dos jogadores. Rafael, o Carioca não é mais o Atlético. É, do Tigres foi campeão agora lá no México. E elogiado pela imprensa toda, viu? O Carioca sai do Atlético, é campeão. E ninguém no México cobrou o carrinho dele, nem nada. Pois é, tá lá em Pouso de Galinhas. E o Gabriel foi visto aí com o Deco. Aí o Fred vai e faz um comentário na rede social. Boa sorte no Barça, irmão. Peraí, congela aí pra mim. Congela. Deco, ex-jogador. Deu pra congelar, hein, velho? É isso aí, já é o Raton. O Raton tá curtindo as férias no mineração. O que tá acontecendo aí, né? O que tá acontecendo? Peraí. É o Braia já. Isso sabe. Alguém tá vivo aí no Suíço pra explicar? Eu tinha que curtir nas férias com o Sassá, pelo jeito. Congela aí. Isso. Obrigado. Deco é o agente do... Do Gabriel. Do Gabriel. É, o Gabriel não curtiu. Nada demais, ele se encontrava com o agente dele. O Gabriel foi curtir as férias em Portugal, foi num jogo do Porto. Tem na França, né? Tinha que recebe muito brasileiro, foi pra França, tá no arco do triunfo lá. Ah. E ele e o Fred são parceiros demais. Até curioso que uma semana antes do Fred vir aqui, ele deu umas pancadas no Fred contra o Fluminense e tal, mas viraram grandes amigos e sem dúvida nenhuma o Fred fazendo essa brincadeira aí. Ah, então é brincadeira. Brincadeira. Os dois brincam o Fred imitando o Gabriel com aquele olhão dele assim e tal. Eles brincam o tempo todo um com o outro. O Gabriel, zagueiro do Atlético, não está indo pro Barça. Não, aí cê tá indo. Não tem essa informação, Leopoldo, mas... É o Marcelo de Guayaquil. É, o Gabriel, alguns jogadores, alguns empresários vieram, alguns representantes dos clubes vieram, avaliaram o Gabriel no meio do ano e eu acho que o Atlético só não vendeu porque tinha um problema crônico na zaga com o Erazo, que não pôde julgar, não julgou nessa temporada, um Felipe Santana que não emplacou. Se não, o Gabriel teria saído já no meio do ano. Quem sabe agora vai fazer um troquinho bom nele aí. Esse garoto é bom jogador. É. Bom jogador, boa gente, bom caráter. Precisa fazer uma grana na janela agora. O Cazares termina a temporada desvalorizado, quem sabe agora em 2018 vai se valorizar. Eu quero que o Cazares siga que é um jogador habilidoso, a não ser que apareça uma troca boa demais no menino. Mas então a moeda grande, a grande venda que o Atlético pode fazer hoje é o Gabriel. Pois bem.